Olá, estamos começando o programa TCM Notícias, como você sabe, toda semana aqui na sua TV Assembleia, a gente traz informações do Tribunal de Contas dos Municípios, mostrar para você qual é o trabalho do TCM de auxiliar as prefeituras e câmaras municipais, melhorar as gestões nas cidades, mostrando o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores e hoje no nosso programa TCM Notícias, nós vamos exibir uma entrevista especial com o tributarista Luiz Cláudio Alemã do Espírito Santo, que participou do encerramento do oitavo encontro regional do Tribunal de Contas dos Municípios, que aconteceu aqui em Goiânia, nas MEGO. Acompanhe essa entrevista especial que nós fizemos. O nosso entrevistado, o doutor Luiz Cláudio Alemã, tem 28 anos de carreira, especialista na área tributária, é do Espírito Santo, há três anos foi indicado pelo Conselho Federal da OAB, tem uma larga experiência tributarista e também de tecnologia de informação, por isso, aqui no tribunal, falando sobre este evento aqui do TCM, da necessidade de cada vez mais os tribunais estarem avançando em tecnologia de informação. É um prazer estar recebendo o senhor aqui no nosso programa. É um prazer meu, uma honra muito grande e realmente o que se vê são os tribunais de contas dos estados, os tribunais de contas dos municípios, agora, se, vamos dizer, buscando essa nova tecnologia, essa tecnologia que alguns tribunais de justiça, alguns tribunais já estão implantados... A área trabalhista, por exemplo, que foi a primeira... A área da Justiça do Trabalho já está há bastante tempo, o EPROC do Tribunal Federal da Quarta Região já está lá há 10 anos, bem testado, e os tribunais agora, os tribunais de contas estão chegando. E eles chegam num momento bom, com a tecnologia melhor, eles chegam num momento bom onde eles conseguem fazer todo o histórico do que aconteceu na implantação nos tribunais de justiça, nos tribunais do poder judiciário, e identificando o que é bom, o que não é bom, o que deu certo, o que não deu certo. E ainda podem também não querer inventar roda. Olha, tem um sistema que está funcionando, é bom, já está testado, traga ele. O senhor foi para o Conselho Nacional de Justiça e um dos focos foi justamente esse, de fazer com que a justiça brasileira investisse em tecnologia de informação e aproximasse também um dos focos, que era de fazer com que a justiça seja mais célebre através da tecnologia. A tecnologia, e é bom deixar claro, ela vem para ajudar. Tecnologia boa, a gente abraça, a gente compra. Tecnologia ruim, a gente afasta. A minha ida ao Conselho Nacional de Justiça foi realmente porque eu fui presidente da comissão de TI do Conselho Federal da OAB e lá nós identificamos muitos problemas dentro da condução, da gestão, da governança e da implantação do PJE nos tribunais de justiça, pelo CNJ. Quando lá cheguei, a equipe já era outra e a equipe abriu o diálogo. E com o diálogo, a coisa fluiu. Porque isso antes já estava sendo... Ele veio, o sistema já vinha. Os advogados foram chamados para a discussão? Não, só depois que o ministro Ricardo Lewandowski assumiu e o juiz que assumiu a TI do CNJ, o juiz Braulio, que abriu o diálogo. E a coisa começou a caminhar e aí sim nós conseguimos enxergar uma luz no fim do túnel. Doutor, hoje a gente tem uma tecnologia muito melhor, obviamente, do que há 10 anos. Precisamos avançar mais ainda, porque o Brasil é imenso. Nós temos regiões ainda que sofrem muito com a falta da tecnologia. Como suprir isso? Isso é uma disputa? O mercado tem que evoluir, não é? O problema é que o Brasil costuma fazer projetos para esse continente. Nós temos regiões. As regiões têm suas peculiaridades, suas especificidades. Para você ter uma ideia, são mais de 1.500 provedores de internet no Brasil. Apenas 5 ou 8, salvo o melhor juízo, controlam mais de 80% desse mercado e está na região sul e sudeste. E para cima. Cadê a agência reguladora? Já estourou todos os prazos para poder melhorar isso, mas agências reguladoras não estão regulando. Isso foi objeto de reclamação da OAB. E nós temos, por exemplo, hoje, um celular, um aparelho, alguma coisa que você possa acessar com rapidez. Sim, aí você entra na tecnologia. Isso. Só que nós faltamos chegar até as regiões, ter uma internet mais rápida, ter isso que o senhor está falando, mais provedores, uma disputa melhor, para que a gente possa avançar mais. Esse já é um discurso que, para nós, ele já vem num segundo momento, já. Ele já não é mais o principal. O principal, realmente, é fazer o sistema funcionar. Mas, obviamente, esse é um tema que tem que ser levantado e tem que ser questionado e tem que ser cobrado do governo federal. Agência reguladora, o que está acontecendo? O que as regiões, além da região sudeste e sul, não podem ter também uma qualidade de internet? O que melhora? Claro que nós estamos no Tribunal de Contas dos Municípios, que está investindo muito em tecnologia de informação, buscando experiências no Rio de Janeiro, por exemplo, em outros estados, que têm investido. Eu falo no ponto de vista de tribunal. O que nós temos que ter hoje para que o cidadão seja mais atendido em todos os aspectos e os tribunais avançarem em tecnologia de informação? Eu dei o recado na palestra. O importante primeiro é diálogo. Diálogo com o usuário. Na construção desse sistema, na elaboração desse sistema, é importante o diálogo. Diálogo com os usuários, porque você tem o usuário interno, que são os servidores, os próprios conselheiros, e usuários externos. No caso nosso, o TCM, os prefeitos, advogados, vereadores, gestores públicos, autobus. Então, escutem todos, conversem, abram o diálogo. Segundo, governança. Terceiro, planejamento estratégico. Não adianta ter o nome na placa. Eclesiásticos, estava lá, vaidade, 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 tudo é vaidade. De dois em dois anos, não pode, não dá para funcionar. Então, planejamento estratégico, continuidade do sistema. Ampliando mais um pouco dessa discussão nossa, desse bate-papo de tecnologia e informação, o senhor entende, nós temos leis que mudam também constantemente, que estão mudando, a atualização, os municípios onde há um país tão grande como o Brasil, mais de 5 mil municípios e boa parte deficitária, com dificuldade. Como ter uma boa gestão na avaliação do senhor, com, de certa forma, recursos centralizados, na mão de governo federal? Olha, eu falei também nessa palestra, eu sou municipalista. É aqui que tem buraco, é aqui que tem barreira, é aqui que chove, é aqui que alaga, é aqui que estou do lado vereador, do lado prefeito. O Ulisses Guimarães já dizia isso, principalmente na Constituição, né? Mas, infelizmente, você tem 5.570 municípios. A União concentrando todo esse valor e achando que os municípios não podem gerir, porque não têm responsabilidade e não sabem gerir esses recursos. Mas os municípios têm responsabilidade na educação, na saúde. Ou seja, nós temos hoje, infelizmente, uma concentração de poder na mão do governo federal. No pacto federativo? Uma quebra do pacto federativo, cláusula pétrea. Nem por emenda condicional pode ser alterada, só por golpe. Cláusula pétrea não pode ser alterada e lá está a garantia de que o pacto federativo... Isso quer dizer que, infelizmente, mudar isso não é fácil? Não, dá para mudar. Mas não é com essa reforma tributária que estão apresentando, que aí realmente tira de vez dos municípios, dos estados... O senhor é tributarista? Os municípios sofrem, como nós estamos dizendo. Os estados também têm suas dificuldades. O que é importante em uma reforma tributária? É colocar menos impostos? Ou desonerar folha? Ou tudo isso dentro de um processo maior? Ou por que o Brasil há anos fala da necessidade de uma reforma tributária e esbarra sempre em quê? Reforma tributária, da forma como hoje está... Eu vou te dar um exemplo, uma expressão popular. O time que está ganhando não se mexe. A União... Quem está ganhando? A União. O dinheiro está na mão dela. O dinheiro está na mão dela. Ela está concentrando poder. Você acha que alguém vai querer mudar isso? Então, uma reforma tributária que eu, você, todos nós queremos é que simplifique e reduza a tributa. Por que o Congresso... Mas aí, o que simplifique reduz a tributa. A União não quer. Não quer. Ela quer mais dinheiro. Ela quer mais dinheiro. Ela quer mais dinheiro. Os municípios e os estados querem mais dinheiro. Querem. Ou seja... Tem solução? Para cada um tem. Para cada um tem. Cada um está puxando para o seu lado. E o povo está no meio dessa briga. Lá no meu estado, nós vivemos na beira da praia. A gente tem aquela expressão, né? Na bluta com o roxedo e o mato e o sururu, né? O mexilhão. Somos nós. E nós pagamos. O senhor, com essa disputa eleitoral, com esse processo todo que nós estamos vivendo hoje no Brasil, de certa forma, até um antagonismo de discussão, assim, um momento meio tenso ou tenso no Brasil. O senhor tem visto algum candidato, em nível nacional, tocar isso? Todos falam que tem que ter. São reformas estruturantes. O Brasil precisa. O Brasil deixou de ser o país do futuro. O Brasil já é um país do passado. Nem presente tem mais. Eu cresci ouvindo o Brasil é o país do futuro. Eu estou com 51 anos. Hoje eu não vejo futuro. Perdemos o presente e só olhamos para o passado. Lá atrás era bom. Lá atrás era bom. E as discussões que se arrastam. No Congresso Nacional, por exemplo, há mais de 10, 12 anos, eu tive contato muito próximo com o ex-deputado federal, Sandro Mabel. Chegou a ser relator da reforma tributária, discutiu por dois anos e não vingou. Eu vi presidente carregando uma reforma tributária, um projeto, duas vezes, do Senado, da Presidência, para a Câmara. Não vinga. Você não tem interesse de mudar. Para mudar a que eu quero, a que você quer, redução de tributo e simplificação. O que o governo quer é arrecadação ou manter do jeito que está. Não tem, não tem gente fechada. Existe, existe. Mas você vai ter que primeiro estabilizar as contas do país. Se você não estabilizar as contas do país, você não vai reduzir tributo. Administrar com dinheiro é fácil. Eu quero ver administrar sem dinheiro. É fazer mais com menos. O melhor administrador é aquele que faz. Exato. É o que você faz, o que eu faço, quando a gente tem problema de receita na economia familiar. E esses pequenos municípios, como ficam? Nós estamos aqui falando para um programa do TCM, que atinge os gestores municipais. Olha, os municípios, eles têm na Constituição os seus tributos. Eles podem cobrar, que eles podem exigir, que eles podem legislar. O problema é que tem muitos municípios que não vivem da sua arrecadação. Muitos não. Maioria. Maioria. Vivem de repasses do governo federal ou do governo estadual. Isso não pode acontecer porque você não consegue administrar um município assim. Você tem que ter sustentabilidade. Você tem que usar da sua competência positiva. Você tem que utilizar do seu poder de gestor, de cobrar os tributos daqueles que você administra, dos munícipes. Mas o gestor hoje, municipal, como eu disse, eu sou municipalista. Você está do lado do prefeito, do lado do vereador. O prefeito vai executar um cidadão que não pagou o IPTU? O IPTU é o único tributo, o único imposto que você pode tomar a casa do cidadão. O prefeito vai tomar a casa do cidadão? Então nós vivemos um problema de populismo e de acanhamento político. Que precisamos encarar. Mas vai ter que encarar. Os países mais envolvidos não dá mais para continuar assim. O país tem que se reinventar. Doutor, nós estamos encerrando o nosso programa TCM Notícias. Eu gostaria que o senhor deixasse aí um recado para os judicionários, os vereadores, prefeitos, auditores, controladores internos, aqueles que nos acompanham, o telespectador também. Uma mensagem do senhor, por gentileza. Eu disse ali que a sociedade participativa na era da informação, ela está com poder na mão, que é o celular. Isso aqui. Tudo bem que tem uns que usam errado. Mas tem. Para mandar besteira ou fake news. Mas isso aqui, na mão do cidadão, é uma arma de fiscalização de cobrança, quando bem usado. Eu digo sempre que isso aqui, um celular, um dedo e uma ideia de jirico, que não precisa ser boa, derruba reputações do governo. Os gestores hoje precisam ouvir a sociedade, precisam ouvir os seus administrados. 24 horas por dia, 24 horas por dia, porque eles hoje têm uma ferramenta na mão. Rolezinho, passeado 2013, primavera árabe, começou aqui e não tem marca nenhuma. Até mais recente, a greve dos caminhoneiros. Não tem dono, não tem cara, não tem bandeira. Começa aqui. É a sociedade usando do seu poder. Inclusive, lá no Tribunal de Contas dos Municípios, vai ser lançado agora um aplicativo da educação para que as cidades, as pessoas que moram nas cidades, acompanhem passo a passo uma obra, por exemplo, que esteja sendo feita. Transparência. 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 Gestor, transparência. Lei de acesso à informação e lei de responsabilidade fiscal. Elas estão no seu pé. Você precisa atender e precisa olhar para o que a sociedade está exigindo. Nós vivemos num Estado Social, Saúde, Segurança e Educação, bancado por um Estado Fiscal. Se o Estado Fiscal está recolhendo tributos, mas não está garantindo saúde, segurança e educação, que é o básico, de que justifica esse Estado Fiscal? Para bancar sua própria existência? Mensalão, cuecão, petrolão? A sociedade não aguenta mais isso. Estamos no limite. Muito bem. Muito obrigado ao advogado Luiz Cláudio Alemã, do Espírito Santo, como ele tem falado aqui, não gravado, que é a melhor muqueca do Espírito Santo. Porque muqueca é capixaba, o resto é peixada. É peixada. Muito obrigado. Os meus vizinhos baianos não gostam muito, não. Muito obrigado, senhor, pela participação do nosso programa TCEM Notícias. Muito obrigado, senhor. Aqui nós estamos fazendo isso, dando satisfação do trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios para a sociedade, abrindo as portas do Tribunal fazendo isso aqui. Eu quero garantir que o que o presidente atual do Tribunal de Contas do município de Goiás, dos municípios de Goiás, está fazendo é inovação. Ele está no caminho certo, ele está buscando implementação de inovação, de mecanismo, de tecnologia para melhorar o seu serviço e dar resultado para a sociedade. O presidente está de parabéns. É isso mesmo. O presidente e o conselheiro Joaquim de Castro. Olha, nós estamos encerrando o nosso programa TCEM Notícias dessa semana. Ficam aí os nossos contatos das nossas redes sociais, também no YouTube, para você acompanhar as nossas entrevistas, os nossos debates, para que você dê sugestão, para que você reclame, para que você ajude a fiscalizar a sua cidade. Nós estamos aqui cada vez mais abertos a você, telespectador, do nosso programa TCEM Notícias. Na próxima semana, nós estaremos de volta. Um abraço para você e até lá. Muito bem, você acompanhou esta entrevista especial que nós fizemos com o advogado tributarista Luiz Cláudio Alemã, do Espírito Santo, que falou sobre o processo eletrônico nos tribunais, quanto é importante discutir este assunto para agilizar esses processos nos tribunais todos, tribunais trabalhistas, nos tribunais de contas também, tribunais de contas da União, do Estado, dos municípios. É o que está fazendo o Tribunal de Contas dos Municípios aqui de Goiás, investindo em tecnologia de informação para auxiliar as administrações municipais. No próximo programa, nós vamos entrevistar o jornalista, advogado e professor Clóvis de Barros Filho, que fez também uma palestra no encerramento do 8º Encontro Regional do TCM, na Asmego. O professor falou do tema O Amor à Vida e ao Trabalho. Nós estamos encerrando o nosso programa. Você pode acompanhar os contatos do Tribunal de Contas dos Municípios para que você dê sugestão, faça sua reclamação, mande a sua pergunta para o nosso programa. Na próxima semana, como eu disse, estaremos de volta. Um abraço para você e até lá.